O que é o Fluminense? O que xingaram muito o Abel e tal. O Abel é um técnico tradicional, ele não vai mudar seu estilo, ele já tem uma experiência, já é um cara velho. O filho dele faleceu numa situação delicada quando ele estava no Fluminense, então ele não vai mudar o estilo dele e a gente vai ter que admitir que não é um técnico que se modernize. Ele tem os conceitos tradicionais dele e vai mantê-los até o Fluminense ou perder ou vencer a Libertadores. Com relação aos jogadores, ontem eu não vi cenas do Felipe Melo. Felipe Melo que é um jogador que faz cenas pra torcida, tanto que ele tem o cognome Roof Roof Roof, isso é muito bom pras crianças e tal, essas coisas. Ele faz, ele é um bom ator, um bom ator de novela, faz umas cenas de ficar nervoso e tal. Ontem não, ele jogou tranquilo e o outro time batendo bastante. Parecia que ele tinha tomado o Lexotan, você entende? Ele estava muito calmo. O goleiro Fábio fez boas defesas, mas deu um gol histórico, né? Acho que na carreira dele ele nunca deve ter dado um gol onde ele passou a bola para o atacante, ele estava tentando passar para um lateral do Fluminense, eu acho, né? Mas ele deu no pé do atacante, o atacante fez gol. Então, é bem interessante isso, né? Eu acho que na carreira dele nunca aconteceu, você viu o rosto dele depois, ele desolado, mas depois defendeu bolas muito interessantes que fez o Fluminense vencer o jogo por 3 a 1. O atacante Cano, ele pode ser até retirado pelo Abel, mas tem demonstrado que tem um condicionamento físico muito melhor que o Fred, mas o Fred parece que é ídolo de vários torcedores do Fluminense. Tem um amigo meu que disse que se ele jogar até 45 anos, ele deve ser o titular do Fluminense. Esse tipo de atitude, de venerar, de colocar um mito em cima de um jogador, eu não tenho isso, porque o jogador muda de time e tal. Meu mito é o Fluminense, então eu acho que o Fred não tem espaço na equipe hoje, isso com certeza. Os outros jogadores acho que jogaram bem, né? Dentro do limite, mas eu achei a defesa do Fluminense depois que o Fábio deu o gol muito sofrível. Parece que ela estava muito desatenta ontem e é uma defesa muito boa, então ela estava muito desatenta. Eu, pelo menos, senti assim. E o time para voltar a jogo só voltou no segundo tempo e aí jogou bem. Aí jogou bem, atacou e o time do Olímpia é um time muito agressivo, né? Levou vários cartões amarelos. Vamos ver como é que o jogo vai se desenvolver no Paraguai. Com relação a mim, eu nunca pensei que eu estava tão intenso com o Fluminense. Eu realmente soquei minha perna, dei tapa na minha perna e eu estou aqui em Curitiba num hotel chamado Move, M-O-O-V, e a Agnes estava dormindo e eu ali sem poder gritar, porque se eu estivesse em casa eu tinha dado inúmeros gritos e estava rouco hoje. Porque ontem o Fluminense mostrou que ele é um time que tem suas limitações, mas que é um bom time. Um bom time. Nós temos dois times bons pela primeira vez em sei lá quantos anos. Tem muito tempo que a gente não tem um time bom. E eu não podia gritar e até me sentir meio cansado no final do jogo. Ou seja, eu não sei se eu devo ficar tão emotivo, né? Porque eu já tenho sessentinha, diabético, sou diabético e tal. Mas eu acho que esse time está realmente me emocionando de todas as formas. Os dois times que o Fluminense tem. Espero que nos momentos decisivos o time seja decisivo. Ou seja, ele decida a favor do Fluminense, né? Vamos torcer. A outra coisa que eu notei muito interessante em mim foi que além de ficar extremamente nervoso, eu notei o quanto eu gosto de futebol. Realmente gosto e acho que o futebol é um psicólogo pra mim. Porque você pode se aliviar de tensões e de uma série de coisas assistindo jogos de futebol. Então você que está assistindo esse vídeo, que é mais ligado à arte e cultura, que acha que o futebol é uma besteira. Uma vez eu vi uma frase dizendo que futebol são vários homens correndo atrás de uma bola, que não via graça nisso. Não. Todo esporte ele tem sua graça e o futebol ele tem uma graça maior. Acho também, como já disse em outro vídeo, que o marketing do Fluminense deve agitar, agitar pra que novos sócios torcedores cheguem para o clube, né? Eu, por exemplo, fiz vários pedidos pela ouvidoria do Fluminense, nunca fui atendido, aí resolvi sair de sócios torcedor e estou voltando agora. Então acho que é o momento, o momento sempre é quando o time ganha. Tem torcedores que acham que quando o time perde a gente também deve se associar. Não, não. Isso não existe porque o seu dinheiro ele é prioritariamente pra sua vida. Você tem seus gastos com sua família, com suas dívidas e o futebol ele é um lazer. Ele não é lazer pro Abel, pro Fred, pros jogadores, que inclusive se você for assistir os canais Sentimento Tricolor, Raiz Tricolor, Viajante Tricolor, Agora eu entrei pra um novo hoje, Ilmo, parece, alguma coisa assim. Você vê os carros que os jogadores possuem, eles têm um salário muito acima da média do salário do país, são carraços, né? Sempre Mercedes, BMW e tal. E são pessoas que têm que honrar seus salários, já que o seu salário é muito superior ao salário médio do brasileiro. E esses jogadores que jogam no Brasil hoje são aqueles que a Europa não quer, não é? São idosos, às vezes que voltam, já contundidos, com joelhos, tipo Fred, Ganso. Esses jogadores já são jogadores contundidos e tal. E mesmo assim têm bons salários. Vi os carros através do site, perdão, do canal do YouTube Sentimento Tricolor, vários carros, realmente de primeira. Mas como o futebol pra mim é um psicólogo, eu me divirto vendo futebol, vou continuar a assistir e torcer muito pro Fluminense. Acho que o momento é do Fluminense. Espero que vença na hora decisiva, mas você vê que a própria torcida já, de tanto perder, o Fluminense tanto perdeu e tanto não ganhou nos momentos decisivos nos últimos anos, que a torcida fica ali, ah, tomara que dê, tomara que dê. Não é igual torcidas de clubes de massa, que acreditam piamente nos seus clubes. Bom, acho que é essa análise que eu queria fazer, assistir o jogo. Eu tava vendo do fundo da cama, mas eu tenho agora um problema nos olhos, assim, o início de uma catarata. E aí precisei ver na barra da cama e também não queria acordar, Agnes. Fica a dica pra você, ou seja, utilize o futebol pra se divertir, utilize o futebol como seu psicólogo, descarregue suas tensões no futebol, assista e veja que cada jogador tem sua cena. Outro dia, assistindo o jogo, eu vi que as chuteiras reluziam nas cores, eram umas chuteiras, assim, bem interessantes. Então eles são atores, eles fazem cena. Se ele der um passe ruim, ele bota a mão na coxa, dizendo que a coxa tá doendo, porque ele não vai dizer que ele deu aquele passe horroroso, se ele treina todos os dias e vai dizer que tava bem. Não, ele bota a mão na coxa, aí sentiu uma fisgada, essas coisas todas. Então assista o futebol como uma novela. É uma novela onde os jogadores são atores, o técnico é ator, apesar que esse Abel, ao perder seu filho e o filho ser venerado, venerado não, como é que é quando a gente morre? A gente é o que, Agnes? Quando a gente morre, a gente é velado. Foi velado no Salão Nobre do Fluminense. Acho que esse técnico realmente gosta do Fluminense. Meu nome é Anand Raul, eu sou editor-chefe da TV Cultura Alternativa. A Agnes Adusmilha é editora-chefe do portal de notícias Cultura Alternativa. Nós temos nossas redes sociais, arroba cultura underline alternativa, e também no Facebook, portal Cultura Alternativa. E é isso, né? Queria dar esse depoimento, seria o meu pós-jogo. Sempre o meu pós-jogo vai ser norteado de poemas, músicas. Como eu estou em viagem em Curitiba, eu resolvi fazer um depoimento sobre as cenas, o lado dramático do futebol. Ou seja, o jogador de futebol, ele é um ator. Ele está ali para ser ator, às vezes ele sai e faz um coração para a torcida, essas coisas. O Fred é um que atua nessa linha, né? O Ruf, 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 que é esse menino aí, esse Felipe Melo, ele tem as cenas dele, ele faz as caretas, ele sabe que as câmeras estão focando nele. Então fique de olho sempre nessas cenas e na dramaturgia do futebol. Sempre o meu pós-jogo vai ser ligado não à análise de jogadores, nem tampouco do técnico, nem tampouco da tática, mas de cenas inusitadas, tá? Que eu acho que nessa linha eu vou me destacar com relação aos outros analistas. Tchau, tchau.